O que é que é que é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer, assim, ó. Barabara, bará, berê, berê, berê. Barabara, bará, berê, 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 berê. Barabara, bará, berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo barabere. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer, assim, ó. Barabara, bará, berê, berê, berê. Barabara, bará, berê, 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 berê. Barabara, bará, berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo barabere. You sound like.